A Festa de Ontem Eu acho que quem começou aquela bandalha de ontem foi a Alice Albuquerque Os caras chegaram aqui, deixaram tudo de qualquer jeito e se mandaram Para de reclamar, Raul, começa a trabalhar, vai meu filho Onde é que você vai, mãe? Agradecer quem alugou essa casa pra gente É impossível ter paz nessa casa? Ah, vai ver, porque você tem vergonha da gente morar aqui, não vergonha não Ai, por que você veio pedindo pra gente mudar pra zona sua? Que saco de vida, pô! O que é isso, Vicente? Isso é minha irmã Ah, e quem é você? Sou irmã da Beck O nome dela é Carla, ela é inteligente, é sagaz Ela vai ser nossa aluna também Deve ser horrível ter o seu estilo, querida O meu videogame? O meu videogame Tudo que tem nessa casa foi comprado com o meu suor Você não tem nada aqui Faça por merecer o seu binômio que carrega Olha que ela sabe que é bonita, né? E as outras são seguidoras fiéis, né? E o que? Sei que o que eu vi foi um clima e pressão, minha Que clima, cara? Que clima? Tem clima aqui? Tem clima aqui? Tem clima aqui, ó Brasil Ai, Marival! Marival, que é Genaro Meu pai saiu, Marival Fala abaixo Meu pai saiu e não volta tão cedo Eu tô falando com um papagaio Eu vou ficar Você não vai ficar mesmo? Thank you Thank you Thank you Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Quem é? Amiga da Tereza. Que amiga? Perte Costa. Você não deve fazer ideia de quem eu sou. Era pra fazer? Ela alugou a casa 35. Ah, Magari, claro. A viúva, amiga da Tereza. Eu queria agradecer. Não, nem pense em agradecer. Que isso? Amigo de amigo meu é meu amigo. Não falei que não precisava de cerimônia pra agradecer, mãe? Vocês já comeram? Eu ofereci, ela não quis nada. E dai, vai. Uma bela macarronada, não custa. Selene, manda trazer, vai. Não precisa se incomodar. Não, 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 não. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Não vou dizer não, minha mãe. Senta aqui. Tô parada de fome. Ai, cuidado! Você pode me largar, por favor? Lógico. Ai, vai desarmar meu cabelo. Não, não, relaxa, que não tem nenhum fio fora do lugar. Tava procurando isso? Valeu, M&M. Meu nome é Pilar. E se você tava interessado ali na Alice, esquece que ela só dá mole pra quem tem grife. Nem nela, nem você. É melhor o senhor prender esse papagaio. É na minha lariva. Ele já fez muita bagunça na minha casa hoje. Bom, seu pai deve ter levado ele escondido. Meu pai tava na academia, esse bicho foi sozinho pra minha casa. Isso é impossível. Impossível. Papagaio são muito inteligentes e ele gosta do meu pai. Fala baixo que se meu pai escuta, ele vem correndo e tá o maior movimento no restaurante a essa hora. Ai, coisa chata! Tchau! 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 Atrapalho? Você gosta de música? Gosto. E toca bateria de verdade? Ah, quem dera. Minha vó nunca ia deixar. Que chato. É. Pô, eu só vim parar aqui porque ela descobriu que eu tava fazendo aula de música escondida. Você é uma gaita? É. Quer ouvir? Uhum. Nossa, você toca bem. Nada. Pena que aqueles não dão muita força pras artes, né? Ih, só arte clássica. Muito balé. Ah, mas eu adoro dançar. Ah, é? O que mais você gosta de fazer? Conta pra mim. Gosto de ouvir música também. Gosto de correr. Eu tenho uma irmã que é mais velha que eu. Ah, mas que parece que é mais nova. A gente corre bastante, tá? Não sei o que. Vocês foi. Oi, Vicente. Nem vi você chegar. Ah, eu... Reparei. Tava me alongando. Eu já dei uma volta pelo bairro. Gostou? Eu amei, amei, amei. Sabia? Dona, eu vou jantar porque eu tô com fome e tá afim. Comida? É. Arroz e feijão? Algum problema? Engorda. Ah, você tem problema com isso? Com arroz e feijão não, mas engordar jamais. Ninguém contrata um modelo gordo. Ah, Ju, você não é gorda, você na verdade é quase magra demais. Nunca uma mulher é magra demais, Vicente. Ah, não. Tem certeza que você não quer? Não. Não entendi. Você quer ou você não quer? Eu quero e eu não quero. Hum, tá. Então, enquanto você decide, eu vou esquentar meu prato porque eu tô com fome, tá bom? Conseguiu? Bole, bole. Boa. Agora a gente marca um 10. Aqui? Claro que não. Bora pra sala de estaque lá e já fica mais tranquilo. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Esqueci um detalhe. Ai, precisa disso. E qual é, cara? Eu não gosto de bebida. Você não é normal, né, Diego? Beber só atrapalha, cara. E, cara, tu conhece algum bêbado? Claro que não. Tem certeza? Certeza. Não esquece minha melhor amiga aqui e vambora, Ju, uma vez. Tá muito de namamar, me falar, vambora, Ju, uma vez. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Nossa, que beleza. Ficou na cara dura isso, tia? Eu vou lá, junto com mais duzentos, ele nem vai reparar. E como foi? Foi ótimo. Ele pensa que eu sou jornalista. E? E me convidou pra almoçar e deu em cima de mim a tarde toda. Tem que ir mais depressa, dona Silvia. Débora, querida, aprende com a sua tia, não pode apressar o homem. Já cortaram o gás e a luz deve ir na semana que vem. Ia saber como eu fali desse jeito, meu pai. Gastando mais do que tem. Porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, hein? Não me olha não, eu fiz o meu. Tô naquela loja empurrando roupa pra todo mundo. Você foi pra lá pra dar em cima do dono da grife. Mas ele nunca aparece. Tô com fome. Tem alguma coisa aí pra comer? Sardinha em lata. E fria. De novo? Que fim de carreira, hein, dona Silvia? Ela ainda não apareceu aqui. Ela é quem? Para de onda, Pedro. Você acha que eu não vi o clima? Que clima, cara? Tu acha que eu entrei nesse colégio pra ter clima com mulher mimada? Ah, entrou pra quem, então? Mas isso é assunto meu. Aí, vai falar com ela. Falar o quê, cara? Eu não tenho assunto? Não tem assunto o quê? Claro que tem assunto, sempre tem assunto. Vai, vai, vai. Vai! Pode mudar de canal? Pode, lógico. Você quer ver o quê? Na verdade, nada. Eu vim aqui porque eu tava sem sono mesmo. É, eu também. Ó, esse filme é bom. É? É, a história dele é real. Tu pode mudar de canal porque eu não gosto de nada baseado em fatos reais. Por quê? A gente sempre acaba chorando no final. É mesmo? Ah, porque normalmente filme inspirado na vida real é drama. Não tem nem um pouco de comédia. Ah, entendi. Você gosta de comédia? Ah, de comédia. De romance. Tem maior cara de quem curte filme de ação. É, eu gosto de tudo. Menos romance. Água com açúcar. Tá. Pode colocar o que a gente vai assistir. É, eu gosto de ver o que a gente vai assistir. Hum, uma delícia. Nossa, o cheiro tava ótimo. Vem cá, me diz uma coisa. Você e a Carla sempre fazem essa dieta da fome? Não é dieta da fome, é só não comer. A Carla era gordinha quando era criança. É crime? Não. Você acha que é? Crime é o que vocês fazem em nome dessa ditadura da magreza. Ai, Vicente. A ditadura já acabou faz tempo. Você tá falando sério? Meu pai disse que acabou e eu acredito nele. Ai, meu Deus. Machucou? Meu cérebro. Ainda aqui? Ô, doutor, eu perdi as minhas chaves. Aqui na minha sala? É. Eu não sei. Deve ter sido. Usa a reserva. Eu deixei em casa. Claro. É, vamos fazer o seguinte. Vai, leva o meu. Vai, pega. Pega. Arthur, amanhã você traz de volta junto com a chave reserva do seu. Muito obrigado, doutor. Não entendi o quê? E aí, como é que foi a reação dos alunos novos? Ah, sabe como é que é? Primeiro dia de aula, muito confuso. Ainda mais eu, sendo professor de matemática, acabo... Acabo não sendo muito querido pelos alunos, né? É, mas você foi um excelente aluno aqui. Sempre gostei muito daqui, doutor. Quem sabe um dia você não... A gente senta nessa cadeira, né? Ó. Eu não penso nisso, doutor. Eu mesmo. Será que ele tem a chave reserva? Não sei, eu não vi nenhuma. Mas cadê esse cara que não sai? Eu sei. Ele tava na sala do diretor. Eu tô de susto. Tão achando que vão se divertir sem me levar? Como que você sabe que a gente vai sair com o carro do estúdio? Porque eu não vou pra escola pra comer merenda. A gente vai sozinho. Vai nada. Será que você vai levar essa garota com a gente? Quer ficar sozinho com ele? Você é idiota, garota. A gente só ia pegar uns de mulher. Eu não atrapalho. Só não aguento ficar aqui trancada com a vida toda lá fora. Você vai. Quer? Não. Você não bebe? Agora não, né? E olha lá, olha lá. Bora, bora logo. Espera, espera. Vamos até agora. Tá. E aí? Não tem como invadir o sistema do colégio. Mas você já invadiu. Pra ver as notas, né? Theo, eu preciso descobrir quem paga a minha mensalidade. Ninguém paga. Você é bolsista. Tenho certeza que não. A Tereza e o Pingo sabem de alguma coisa. Sempre que eu falo que estudo com bolsa, eles se olham estranho. Você tá lendo muito livro de mistério e vendo filme de princesa, hein? Hã? Você acha que você vai descobrir que você é a filha ilegítima de um rei? Foi mal. É sério, Márcia. Não dá pra descobrir rápido desse jeito. Ai, tenta de novo. Tá bom. Mas essa vez eu vou dormir. Porque amanhã eu vou passar pela humilhação da aula de educação física. Você não precisa ser bom em tudo, né? Chocolate? É. Você quer um? Ali esse que me deu. Você engorda muito. Mas não cala. A gente pode, né? Ó. Ai, a gente até esquece como isso é bom. Se quiser, tem mais aqui. Nem pensar. Ué, vai dormir de malha? Não. Vou correr pra gastar a caloria desse chocolate. Você tá falando sério? Relaxa que eu tô acostumada. Tá. Quem disse que eu tô tenso? Ô, Diego, você já não bebeu o suficiente, não? Nunca. Eu sei a hora de parar. Bora, gente. Vai, anda. Então, acho melhor a gente dormir. O moda de bom na TV. É, pra variar. Na hora de apagar as luzes aqui dentro, a gente já tava de saída pela... Que casal bizarro. Papo de casal, é mesmo? O mendigo de Sacoarema e a Priscila da moda. Vai começar. Só porque meu pai é empresário. É, empresário. Rico da moda. Peraí. Quem é o seu pai? Ah, você não sabe. Quem é o seu pai? Franco Albuquerque. Mentira. Ih, pesou. Você é filha do canalha do Franco Albuquerque? Meu pai não é um canalha. É um canalha, sim. É um canalha do Franco Albuquerque. É um canalha do Franco Albuquerque. Cuidado! Olha a bicicleta, Diego! Olha a bicicleta, Diego! Vai aí, cara! Você tá de bobeira, mas não me olha. Não vê que tá perdendo tempo, tá passando da hora. De chegar junto, de fazer valer. Dizer alguma coisa que faça sentido. De vir pra perto, de acontecer. Bec? Oi, Vicente. Tá procurando alguma coisa? Não, tô só olhando. Não prefere ir pra TV? Ali a gente tem mais opções e é menos gelado. O quê? Nada, tô brincando. Posso ajudar? Pode. Tá vendo esse bolo de chocolate? O que que tem? Morte pra mim. O quê? Tá estragado? Não, só queria ver você comendo ele. Como é que é? Por favor. Achei? Uhum, descreve pra mim. É gostoso. Fala mais. Tem uma olhadinha. Hum, 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 hum. Eu cheguei numa parte aqui que é puro chocolate. Hum, 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 hum. Bec, dá uma mordida no bolo a você, eu tô ficando sem graça. Não posso. A Carla vive dizendo que comer engorda. É, essa é a ideia. Eu sou modelo, eu não posso ficar gorda. Você não é gorda, acredita em mim. Você vai ter que comer muita coisa pra ficar gorda. Eu não posso. Um pedacinho, você pode, um pedacinho do bolo. Só um pedacinhozinho. Só uma cereja. Só uma cereja. Hum, hum, gente, que delícia. Pois é, eu adoro cereja. Hum, hum, hum. Dei um pouquinho de calda de chocolate nela. Hum, hum, hum. Como um pedacinho do bolo, ela fala, não, não. Só um pedacinhozinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Hum, hum, hum. Ah, 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 ai, da mão. Hum, desculpa, eu não resisti. Hum, nossa, que delícia. Hum, desculpa, eu não resisti. Você tá bem? Tô. Já vê se ele tá vivo, né? Claro que ele tá vivo. Moço. Melhor a gente tá fora daqui, vambora. Não, nada disso. Nada disso. Moço, você tá legal? Bora daqui, gente, anda. Não vou deixar o cara aqui no meio da rua, pô. Diego, me ajuda aqui. Eu? Anda, vai, vê se ele tá bem. Eu acho que ele não quebrou nada. Ótimo, eu vou nessa. Ninguém sai daqui até a gente ter certeza que ele tá legal. Roberta, pelo amor de Deus, a polícia vai chegar, a gente roubou um carro, eu tava dirigindo sem carteira e dá pra se beber muito. Eu não quero nem saber. Daqui a gente não sai. Moço. Como é que você se chama, moço? Hein? Moço. Você não sabe o que tá falando. Pior que eu sei. Pedro, você tá com raiva de mim porque eu tenho dinheiro? Isso ele já sabe, Alice. Eu não quero saber de nada, valeu? E você tem cara de mim, não me mata. Pela, fica fora disso. Achei que você não gostava dela. Eu não gosto de gente intrometida. Pedro, eu não sou... Ah, não. Pedro, ela adora mudar as meninas do colégio. Traz roupa de casa, faz maquiagem nelas. Quer que todas fiquem iguais a ela. Agora, já pensou uma série de Alice desfilando pelo colégio? Você é muito invejosa, garota. E você é muito demais pra Alice. Ela é fútil. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou, eu vou embora. Deixar ela sozinha nesse lado? É ela que quer ficar. Eu vou ligar pro meu pai. Tá doido? Que ela não vai sair daqui, João? Quer saber? Ela tá coberta de razão. O que uma menina saia não faz? Bom, eu vou ligar pro meu pai. Tá, vai lá. Eu sempre resolvo essas coisas. Tá pensando pra trás? Ah, que saco, Roberta. O Tião não tem dinheiro pra pagar médico, não. O Tião? Ele. Ele tava indo trabalhar, sabia? Eu com isso. E aí, que você tava dentro do carro. Mas quem tava dirigindo era o Diego. Covarde. Eu vou esperar só ter o pai do Diego checar. E depois eu vou... Depois é depois. Vem comigo. Ah, o teu amigo Tião também não pode ir pro hospital público. Quer que ele vá como? Andando ou na bike dele? Olha! 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 Oi, filhão! Opa! E aí, chegou cedo hoje? E aí, pai? Queria ouvir você tocando. Ah, é qual música? Música tua. Você sabe que as minhas músicas não tem letra. E eu gosto mesmo assim. Você tá bolado? Problema no trabalho. Nada demais, não. Mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Qual música pra mim, pai? Então tá. Senta aí. O que que foi? Eu não tava aqui. Ela é quem? Não fala nada. Deixa tudo assim por mim. Eu não me importo Se nós não somos bem assim. É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal Já tem dois anos que Augusto morreu, Beth? Ai, dois anos e um mês. Ih, com essa carta do Natalista Pascanastra. Uau, 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 uau. Se ele ficar vendo as cartas, por que que ele não joga também? Hum, odeio jogar. Foi, gente. Eu não gosto. Deixa ele pra lá, Beth. Você tava me dizendo que o Pedro não aceitou os... A morte do pai? O Pedro é sensível. Jamais vai admitir que o... Que o Augusto era um fraco na vida. Tenho uma pena de quem acaba com a vida, Sam. Tudo bem, Tereza. Tudo bem. Não adianta tapar o sol pra peneira, né? Ih, dona Beth. Esse ai, aí você vai fazer canasta real. Uma real de ai. Ah! Pingu, vai comer essa pipoca em outro lugar? Porque esse som tá me irritando. Eu não tô conseguindo me concentrar nas cartas. O som da pipoca? Ah, tá. Eu vou comer no sofá. Ih, cuidado com esse rei de paros. A dona Beth, tá com um valete e a dama na mama, hein? Você vai pro hospital e tudo vai correr por minha conta, ok? O senhor vai pagar por tudo. Ele sempre assume. Todas as vezes perfeitas. Chega o que falar. O rapaz nem se machucou muito e eu não quero mais encrenca. A gente tava correndo. Sua mesada tá cortada, hein? Sua mesada e mais algumas coisas. Quem era o carro? Do professor de matemática. Diego, de quem era o carro? Do Arthur. O seu pai é surdo, como eu falo? Espera, por favor, fica calmo. Vamos acabar logo com isso? Ai, eu sinto muito. Olha aqui. Eu vou chamar o meu secretário pra levar o rapaz pro hospital. Você morre de medo dele. Hum, que delícia, que delícia, que delícia. Beck, quanto tempo que você não come? Nossa, Vicente, eu acabei de comer. Antes de agora? Hum, eu tinha jantado uma saladinha leve, sem tempero. Eu vi o seu prato na geladeira, achei que fossem as sobras no almoço do Arthur. Será que eu posso comer tudo isso? Eu acho que o seu corpo tava precisando, vai fundo. Hum, hum. Como é que eu podia imaginar que essas coisas eram tão gostosas? Separadas são melhores ainda. Não, achei que é bom. Hum, eu nem lembrava mais que comida podia ter gosto. Você sempre só comeu salada sem tempero? Hum, hum, às vezes eu comia chuchu também. Um admirável mundo novo, te espera. Prova isso. Não, obrigado. Ah, não, Vicente, come, senão eu vou me sentir culpada. Não, não, é que eu... Acordados até essa hora? Arthur, resolveu sair com o carrão novo do Jonas? Aproveitou pra se receber? Não, 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 eu vim do colégio mesmo. E chegou só essa hora? Eu vim com cuidado, bem devagarzinho, pra que nada acontecesse de errado com o carro. Se eu tivesse vindo a pé, eu chegaria mais rápido. Só que tem, Vicente, que eu parei pra dar uma lavada no carro, uma boa polida. Afinal de contas, o doutor Jonas merece. E vocês? Estão fazendo o que aqui até agora? A gente tá comendo banana com salmão, olha que delícia. Hum, não, não, não. Não, 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 não. Hum, não, não, não. Não, 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 não. Hum, não, 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 não. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Hum, não, 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 não. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixa no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Ai. Dê-me devagar. Eva Messe. Não acredito que eu trouxe a Eva Messe em casa. E agora chegamos. Muito obrigada. Ela não vai me convidar pra entrar? Ah, hoje não, lindinho. Eu tô cansadona. Olha que eu posso te deixar mais cansada ainda, hein? E é exatamente por isso que eu não quero. Outro dia, então. Perfeito. Eu te lido. Não, não, não. Cadê meu telefone? Meu telefone? Nunca vi você dispensar um homem bonito assim que que é o paparachato? Nem era. Sei lá o que deu a mim. Perdi a vontade. Pois eu sei. É a Roberta. O que que tem a Roberta a ver com isso? Vem se você tá com saudade da sua filhota. Só me faltava essa agora. Abandonar a minha vida sexual porque eu tô com saudade da Roberta. Mas não é só saudade da Roberta. É culpa também, né? Culpa? Eu? De quê? Sempre fui uma mãe maravilhosa. Quem não te conhece que te compre, dona Eva Messe. Ai, Luís. Eu devia ter sido mais presente na vida dela, né? Essa menina é muito rebelde. Você não era muito mais velha que ela quando engravidou. Você era muito jovem. Você fez o que pôde. Pronto. Tá. Isso explica. Mas desculpa. Vamos. Pra escola? A essa hora, não. Amanhã eu te levo até o diretor. Aí você se explica com ele. Papai. E eles? Tem nada a ver com isso. Pro carro, Diego. Pode ir. Eu dou um jeito. Relaxa. Cara covarde. Nem pra defender a gente. Eu não preciso de advogado. Você vai ligar pra um táxi? Ah, eu vou ligar pra minha mãe. E você devia ligar pra sua. Não. Na verdade, meus pais, eles estão fora do Brasil. Ok. Minha mãe, então. Sua mãe não vai fazer cena também, né? Claro que não. Duvido. Vem cá. Você sabe quem é minha mãe? Alô? Ela tá aqui do lado. Peraí. É a Roberta. Oi, filha. Tá gostando do colégio novo? Mãe, SOS. Ai, Roberta. Já se meteu em confusão, né? Ai, tá bom, mãe. Não devia ter te ligado. Tchau. Não, não, não. Não, filha. Filha, eu te ajudo. O que é que houve? Um acidente. Ah, meu pai. Onde você tá? Ai, Tereza. Tereza. Se não fosse você, eu ia ficar em Sacuarema, longe do meu filho. E se eu só falei com o Genaro? Hoje eu conheci o Genaro. É? Um homem charmoso, né? Charmoso? Aquele carcavano? Achei que vocês eram amigos. Deus me livre, se é amiga dele. Somos conhecidos. Se puder, eu mantenho uma certa distância. Que pena. Um homem generoso. Tem bonito. Enfim, você é quem sabe. Um beijo aqui. Pingo. Eu acho que ele tá dormindo, né? Vai, deixa. Ah, então, veja nas crianças também. Tchau, tchau, tchau. Ai, Pingo. Tava de orelha em pé de novo, né? Tá lá nada, porra. Dei agora, hein? Tá me olhando com essa cara por quê? Porque já diz o ditado, dona Tereza. Quem deixa de ter ele, quer comprar. Ah. Pai, tem mais uma palavra, Diego. Eu tô pensando seriamente em te mandar pra não dar aqueles reformatórios da Suíça. Mas, pai, eu já te expliquei que foi... Aqui, nem sei mais pra falar com você, sabia? Eu te dou tudo. Do bom e do melhor. Você tem o futuro assegurado. A educação da melhor qualidade. Ainda bem com essas molecagens. Desculpa. Você é um maldonado, meu filho. Sabe o peso que esse nome tem? Você quer desgraçar de uma vez com o nome da nossa família? O que te faz achar que você é tão diferente, hein? Nada. Deu tudo certo. Até onde é possível, pelo menos ninguém se machucou. Muito. Roberta, você tá bem? Tô ótimo, como sempre. Lully, leva o João em casa. Eu quero ter uma conversa com a minha filha. Não. Quer dizer, não precisa me levar em casa. Eu me viro. Imagina, eu não vou deixar você ir de táxi pra casa. E depois vai ser pior você ir pro colégio a essa hora. Ô mãe, ele não pode ficar no quarto de hóspedes? É, gente. Pode ligar pros pais dele avisando que ele tá aqui, né? Então, é que meus pais já estão dormindo e eu não queria incomodar eles, entendeu? E essas companhias? É que... Tanta gente do seu nível. Você vai andar com aquela gentinha? Quem é aquela menina? Era a Roberta. Estuda com a gente. É mesmo? Olha, do jeito que ela tava vestida, mas parecia ser uma garota de programa. Não, ela é legal, pai. Ela só se veste daquela forma porque ela é filha da Evanesce. Sabe? Ah, entendi. Tá bom. Vai. Vem arrumar o quarto dele. Valeu, hein, Roberta? Não valeu nada. Eu saquei que você tá escondendo o jogo. Vai, me conta. Qual é a história? Você tem medo de seus pais? Não, não é isso. Eles são super gente boa. É o quê? Tá com vergonha de mim? Só pode ser. Tá louca? Longe disso. É que... Ah, não é nada. Deixa pra lá. Sei. Tá bom. Mas se você acha que vai ficar por isso mesmo, você ainda não conheceu Roberta Messi. Diego, amanhã eu te levo pro colégio. Agora vai pro seu quarto. Esse assunto tá encerrado. Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E que essa galera gosta de uma confusão Mas o Diego tá com um problemão com o pai dele Principalmente, problema com a bebida Alcoolismo, gente, não é fácil Agora, essa história não acabou não Amanhã tem mais quarto capítulo de Rebelde Esse grande sucesso da Rede Record E agora, pessoal, chegou a hora A hora de Rebelde Mania A promoção que dá super prêmios e um carro zerinho Como esse aqui Olha só que lindo esse carro Pois é, quem participou da promoção tá com chance Você tá ligado nessa grande promoção? E esse grande sucesso da Rede Record? Até agora já foram entregues dois carros Um por Rodrigo Faro e ontem por Marcos Mion Quem sabe hoje o terceiro carro eu terei a chance de entregar pra você de casa Já pensou? Carro zerinho na sua garagem? Então, ó, fica bem pertinho do telefone Porque daqui a pouquinho eu vou ligar para o primeiro sorteado da nossa lista E fazer a pergunta Qual destes avatares, olha só que bonitinho, gente Apareceu no capítulo de hoje da novela Rebelde Se você acertar, fatura o carro zero na hora Lembrando que os cinco sorteados de hoje Levam um smartphone como esse daqui Olha que lindo Bom, pessoal, chegou a hora do sorteio Cris Flores é com você E tá tudo prontíssimo por aqui Olha que sucesso que tá a nossa promoção Rebelde Mania Quantos cupons chegando de todo o Brasil Valendo smartphone Vamos lá O primeiro tá aqui Vou entregar pro nosso auditor Vamos pro segundo felizardo Valendo smartphone Rebelde Mania Tá aqui nosso terceiro cupom de hoje Faltam só dois E agora sim Quarto cupom sorteado de hoje Valendo smartphone Quinto e último cupom de hoje Tá aqui Quem será que é o nosso felizardo? Cris, todos os cupons estão validados Então já temos os cinco ganhadores do smartphone Olha, fique ligado, viu? Porque você que ganhou pode ainda receber uma ligação ao vivo agora E concorrer a um carro zerinho Agora é com você, Ana Obrigada, Cris Bom, pessoal, os números dos cinco sorteados estão aqui, ó Nesse envelope E um deles pode ser o seu Então, pensamento positivo Torcida forte Porque chegou a hora Vamos chamar o primeiro sorteado São cinco toques pra atender Primeiro toque Será que ele vai atender? Alô Alô, quem fala? Thomas Thomas Tudo bem, Thomas? Aqui quem fala é a Ana Hickman Você pode falar? Posso, posso Você fala de onde? Vieco Não entendi Da Paraíba Da Paraíba Que maravilha, Thomas Olha só, Thomas Eu estou te ligando Porque você fez a sua inscrição na Rebelde Mania Não fez? Tô Vem cá, você tá pertinho da televisão? Tô, tô assistindo Tá pertinho da televisão? Tô Eu tô com um palpite De que vai ser muito fácil Pra você responder a pergunta Que eu vou fazer agora Tá preparado? Tô Bom, antes de eu fazer a pergunta Eu quero te contar uma coisa muito boa, viu? Você acaba de ganhar Um smartphone da Rebelde Mania Esse smartphone Já é seu Agora Tá bom Se você Me disser Qual é o nome do avatar Que apareceu no capítulo de hoje Da novela Rebelde Você fatura um carro Zero quilômetro Como? Carla Carla Foi a Carla que apareceu hoje? Foi Thomas Eu tenho que te dizer Que você é um cara Muito bom mesmo Acertou É a Carla Parabéns, Thomas Você fatura o terceiro carro Da Rebelde Mania Olha o carrão aqui atrás Olha que lindo E olha a Carlinha Entrando aí junto Fazendo a comemoração Pro Thomas Parabéns, Thomas Olha só Não desliga não Porque agora A nossa produção Thomas Vai falar com você E ó Parabéns mais uma vez Você de casa Viu só que legal Smartphone agora Um carro serinho Esse Esse Hoje foi pra Paraíba Para o Thomas Amanhã quem sabe Pode ser o seu Tá todo mundo acompanhando Rebelde O novo sucesso da Record Mas também Quem não quer colocar as mãos Nesse super carro Fala a verdade Gente É tudo de bom Carro Zerinho Então Participe da promoção Rebelde Mania Acesse agora mesmo O portal R7.com E responda a pergunta Qual é o nome Da nova novela Das 7 da noite Da Record Ou pegue o seu celular E envie um SMS Com a palavra Rebelde Para 77015 Não fique de fora dessa Três carrões Já saíram Mas ainda faltam Doze Além é claro De vários Super prêmios Tem iPad Smartphone Notebook Home Theater TV de plasma É muita coisa boa O próximo ganhador Pode ser você Participe E amanhã Não perca O quarto capítulo De Rebelde Um detalhe muito importante Viu gente Os nomes Dos ganhadores De hoje Você confere No portal R7.com Beijo Muito grande A todos Amanhã Aqui no meu lugar Temos Marcos Mion Beijo gente Boa sorte Não perca O quarto capítulo T McNamara T 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 Obrigado.